Primeiro você pede pra te amar O tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora em que eu não poder mais te ter Se eu fosse você, voltava atrás Pensava um pouco, mas é tão normal Percebi que você ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro, foi sem querer Não vejo como uma traição Eu só sei que eu amo você E quer somente ter o meu coração Quando existe amor nos dois se querem Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Te amar foi tudo que eu sempre quis Quando existe amor nos dois se querem Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Te amar foi tudo que eu sempre quis Te amar foi tudo que eu sempre quis Te amar foi tudo que eu sempre quis Eu sempre quis Te amar foi tudo que eu sempre quis Eu sempre quis